Olá pessoal, hoje vou estar falando dessa escada aqui, a escada Santos Dumont. Eu tenho fotos da produção, vou colocar ali, isso já faz um tempinho que eu fiz essa escada. Então, essa escada tem uma inclinação de 30 graus, né? Ela é uma escada própria para espaços reduzidos, onde você não tem uma rampa, uma boa inclinação. Aqui a inclinação ficou bem íngreme. Então, qual é a vantagem dessa escada? É para espaços muito íngrenos, espaços muito apertados. Apertados, aqui no caso ela dá acesso ao sótão da casa, essa escada, né? E ela tem uma inclinação de 30 graus. O diferencial dessa escada é que ela é para o pé direito e o pé esquerdo, pé direito e o pé esquerdo. Então, você tem a passada certa nessa escada. Eu vou estar mostrando porque vai ficar bem mais fácil daí. Então, eu vou estar mostrando aqui, olha aqui, ó. A escada começa assim, pé direito, né? Pé esquerdo e vai subindo. Muito simples. Eu fiz um corrimãozinho aqui, de madeira também. A madeira que usada foi o eucaliptus, né? Então, é uma madeira de fácil acesso. Eu consegui umas tabinhas de 3 centímetros, um pouquinho mais, né? Não é a primeira vez que você sobe, é um pouco estranho, mas depois você já se acostuma. E aqui ela termina. Essa é a visão de cima para baixo. Ó, passando o cachorrinho lá embaixo. Então, tem o corrimão dos dois lados. Eu fiz o corrimão dos dois lados. Ficou bem seguro, assim você pode se apoiar de qualquer forma. Aqui, o primeiro degrau já está abaixo, né? Então, é bem tranquilo para descer. Para descer é mais tranquilo do que subir. Uma escada bem bacana. Olha só. Ficou muito bacana a escada. Ela tem praticamente 3 metros de comprimento. Ela fica inclinada a 30 graus. Vou estar mostrando aqui um pouco como eu fiz esses encaixes aqui. Essas encaixes aqui, praticamente essas tabinhas aqui, vou estar mostrando aí, você vai estar vendo na foto ali do lado. Essas tabinhas aqui, eu praticamente pedi para ver já cortado da ceraleria, né? Eles cortaram com uma fitinha, uma cerafita, e conseguiram fazer essa curva. Claro que não estava tão perfeito, depois eu lixei, fiz o acabamento. E envernizei, eu passei um produto já para não dar cupim, como é eucalipto, para não dar cupim. E depois eu passei a seladora e o verniz, esta madeira. E eu acabei daí depois conseguindo depois esses sarafinhos aqui de eucalipto também. E eu fiz esse modelo aqui assim, me encaixa aqui, olha aqui como é que ficou. Fiz mais tarde isso, né? No princípio ela não tinha. Aqui ela tem um parafuso aqui do lado de cá. Deixa eu ver se dá para mostrar. É o parafuso do lado de cá. Por trás, que pega ali. E embaixo, estou mostrando aqui. Embaixo ficou assim. O parafuso que pega ali. Tem um reforço que pega aqui. E essa escada, se eu puxar ela para cima aqui, ela está solta no chão, não está presa no chão. Eu não precisei furar o chão, por quê? Aqui está o segredo. Aqui eu tenho um piso também. Nessa parte aqui tem um piso que fica inclinado. E na parte de baixo aqui, olha o segredo aqui. Tem um furo com bucha no piso. Um gancho em L virado para cima. Ele está em L virado para cima. E ele prende debaixo da escada. Então ele fica escondidinho debaixo da escada. Essa parte aqui tem piso também, né? Porque pode cair poeira. E ficou bem bacana. Os corimões têm apoio embaixo. Um apoio no meio. E um apoio lá em cima. Um apoio lá em cima. Termina assim. Ficou uma escada de... Aqui tem um espaço útil de 68 cm de largura. Então dá para uma pessoa subir tranquilo, né? A escada fica um pouquinho menos. Dá para subir tranquilo. O tamanho das pranchas. O degrau ficou com 23 cm de largura. 23,5 cm por ali, né? Esse é o degrau. E a parte... A parte onde não tem o degrau. Que é essa parte aqui. Ficou com 12. 11,5 cm. 11,5 cm. E aqui ficou com 23. 23 cm. E aqui 11,5 cm. Então os degraus ficaram... A largura do degrau ficou com 52 cm. Praticamente essa parte aqui. Praticamente essa parte aqui. Ela tem 3 cm de espessura. Então o que eu fiz. Eu fiz um entalhe de 1 cm dentro da madeira. Veja as fotos. O que dá para ver melhor. Tem um entalhe dentro da madeira. De 1 cm. Onde que o degrau foi encaixado dentro. E veja as fotos também. Colocado o parafuso na lateral. Foi colado e parafusado. Então ficou bem firme mesmo. E a prancha aqui é de 3 cm de largura também. O degrau. Olha o acabamento aqui. Ficou muito bom. Perfeito. Por baixo tudo. Então é colado e com parafusos na lateral. Aqui se eu não me engano foram 2 parafusos. E nessa parte aqui. 2 ou 3 parafusos. Eu tenho que ver as fotos agora para ter certeza. O acabamento aqui embaixo ficou assim. O pezinho vai direto no piso. E lá em cima ele acaba. Vamos ver lá em cima. E aqui em cima ele acaba assim. Ele não chega até o final. Por causa do comprimento da madeira. Então é isso aí pessoal. Se você curtiu esse cap. Deixe seu like ali. Se curtiu o canal também. Se inscreve. E faça comentários. Eu terei o maior prazer em respondê-los. Tá bom pessoal? Ah, eu... Mais uma coisa. Eu esqueci de dizer aqui. A altura entre os degraus. A altura entre o degrau de baixo e o superior ficou 18 cm. Tá pessoal? Tinha esquecido de passar esse dado aí para vocês. Então, aquele abraço. Tchau.